Apesar de todas as dificuldades e adaptações impostas pela pandemia do coronavírus, o governo do estado formou 860 novos soldados da Brigada Militar. Foram realizadas sete solenidades simultâneas em Porto Alegre, Monte Negro, Osório, Santa Maria, Rio Pardo, Passo Fundo e Santa Rosa. O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, acompanharam a cerimônia realizada na capital, no departamento de ensino da BM, onde se formaram 172 soldados. O nosso agradecimento em nome do povo gaúcho, que me deu uma procuração para falar em nome desses 11 milhões e meio de habitantes, que tem uma perspectiva melhor de vida, porque tem confiança numa instituição feita por homens e mulheres de valor, de ética, de moral e de dedicação para prestar esse serviço de segurança pública. Esta confiança que a população gaúcha tem em vocês é a confiança que eu tenho e que tenho certeza absoluta será correspondida no exercício da sua atividade. Ranolfo destacou a redução de todos os indicadores de criminalidade que vem sendo observada nos últimos meses e trouxe números dos primeiros 20 dias de dezembro, que já apontam redução de 34% nos homicídios e de 71% nos latrocínios em relação ao mesmo período do ano passado. Então a chegada de vocês, não tenho dúvida, que vai qualificar muito mais a segurança e vai possibilitar que a gente alcance resultados melhores ainda. Entre os novos soldados estão 685 homens e 175 mulheres, que passam a reforçar a segurança pública no Rio Grande do Sul. Os formados já estão prontos para ir para a rua e nós devemos fazer agora a classificação deles nessa próxima semana. Provavelmente até o final do ano já estão nas ruas trabalhando. Todas as regiões do estado deverão estar recebendo efetivo dentro dos nossos comandos regionais, justamente para que a gente possa combater em todas as áreas, mas sobretudo as áreas do RGS Seguro, que nós temos esse foco territorial. O curso de formação começou em 18 de maio, com todos os cuidados necessários para garantir a segurança de alunos e instrutores e evitar a contaminação por coronavírus. Entre os formandos, o sentimento era de felicidade pela jornada que foi cumprida. O caminho foi árduo para chegar aqui, desde o estudo para o concurso público. Então, tudo isso aí hoje se torna realidade. Hoje eu posso servir a comunidade rio-grandês como policial militar e é uma grande emoção mesmo. É uma emoção muito grande de todo mundo, que a gente construiu uma família aqui. Eu sei do sonho e da luta de cada pessoa. Sei que está todo mundo feliz, todo mundo muito emocionado. Muito feliz de ter conseguido trazer as pessoas que a gente ama, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E agora a gente está pronto para servir a comunidade gaúcha. É uma vontade que desde pequeno eu tinha e sempre fui incentivado, então é um momento único. E para a missão que os espera daqui para frente, as expectativas são grandes. Proteger a comunidade, sem dúvidas. Poder servir o meu estado da maior maneira possível. Quero trabalhar muito, quero servir, ajudar no que eu puder, porque eu sei que a comunidade vê na gente a força, a segurança, o conforto. Dar o meu máximo, servir com o maior êxito e poder oferecer um bom trabalho mesmo.